Aumenta aí que é a informação prometida anteriormente, a pesquisa IBOP, o Irapuru de Passo Fundo, 102.5 FM. Sem Lula, Bolsonaro lidera com 17% de CNI. IBOP é a informação pra você. Será que o próximo presidente será o Bolsonaro, amigo ouvinte? Terceira, é o que diz mais uma pesquisa, né? Vamos lá. Muita gente não gosta dessas informações aqui no ar, né? Falo, mas é notícia, meu amigo, é notícia. Então, vai pro ar. Muita gente não confia em institutos de pesquisa. Eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que deveria ser proibida a pesquisa IBOP, porque a gente não sabe como ela foi feita, se ela tem credibilidade ou não. E também porque uma pequena parcela foi ouvida, não a maioria, né? Mas, enfim, dizem que sempre acerta, né? Então, se sempre acerta, se tem eficiência, deve ser boa, né? Agora, credibilidade não dá pra garantir, ainda mais num país corrupto como o Brasil, né? Mas, enfim, vamos lá então as informações de mais uma pesquisa que saiu, hein? Quem tinha pra você? Pesquisa IBOP, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, divulgada na manhã de ontem, mostrou que o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, aparece empatado tecnicamente com a ex-ministra Marina Silva, da rede. Em um cenário sem o ex-presidente Lula, o presidenciável do PSL soma 17% das intenções de voto nas eleições de 2018, enquanto Marina Silva tem 13%, configurando, então, empate técnico no limite da margem de erro, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Em seguida, aparece Ciro Gomes, do PDT, 8%, e Geraldo Alckmin, do PSDB, com 6%. O índice de votos brancos e nulos é de 33%. Já em um cenário com a presença do Lula, que ainda é possível, né, claro, aparece, o Lula aparece, então, com 33% das intenções de voto. Bolsonaro, em seguida, com 15%, e Marina Silva fica em terceiro com 7%, né? Ciro Gomes e Geraldo Alckmin empatam em 4%. O ex-presidente de São Paulo, Fernando Haddad, em substituição a Lula, aparece com 2%. Nesse contexto, brancos e nulos somam 22%. Aí mostra bem, né, colocar outra pessoa no lugar do Lula, ele não consegue os mesmos votos que o candidato Lula consegue, né? O Haddad aí com 2% apenas das intenções de voto nessa pesquisa. E ela também avaliou a rejeição dos pré-candidatos nas eleições. Bolsonaro com 32%, Lula com 31%, são os primeiros nesse quesito. O ex-governador paulista, Geraldo Alckmin, tem 22% de rejeição, enquanto Marina Silva e Ciro Gomes tem 18%. Também, para finalizar aqui, ela avaliou o governo Michel Temer, né? A pesquisa mostrou que a avaliação negativa do governo Temer subiu de 72% para 79% ante a última pesquisa, né? Feita em março e divulgada em abril. Segundo o levantamento que mediu a popularidade do governo Temer, a avaliação de que o governo é regular foi de 21% para 16%. Na pesquisa, 4% disseram que o governo é ótimo ou bom, ante 5% no levantamento passado. Temer segue como o mais mal avaliado entre os presidentes, desde o José Sarney. Também, né? Um presidente que tira direitos do povo, não tem como ter popularidade. Ainda depois da greve dos caminhoneiros, né? Ou durante a greve, quando o governo mostrou estar completamente perdido, né? Não sabe o que fazer o presidente para salvar o Brasil. Não conseguiu até hoje cumprir a promessa dos 46 centavos do diesel. Que vergonha essa administração do Michel Temer. Não tem como alguém, não sei onde é que surge esses 4% aí, deve ser o primo, a mulher, o irmão, o filho, né? Enfim, que deve ter votado no Michel Temer. Mas, enfim, sempre haverá alguém que gosta e também sempre haverá alguém que não gosta. Então, resumindo, sem Lula, Bolsonaro tem 17%, Marina 13% e Ciro Gomes 8%. E com Lula, ele tem 33%, Bolsonaro 15% e a Marina Silva 7%. São as intenções de voto para presidente nas próximas eleições. São as intenções de voto para presidente nas próximas eleições. São as intenções de voto para presidente nas próximas eleições. São as intenções de voto para presidente nas próximas eleições. São as intenções de voto para presidente nas próximas eleições. São as intenções de voto para presidente nas próximas eleições.